Jeová vai fazer, todo esse povo marchar no poder, eu quero ver, quero ver, todo esse povo marchar no poder Eita Jesus lindo, bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus Nós estamos hoje na sexta-feira, dia 16 de fevereiro Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia Diga, você sabia que as pessoas ficam falando, pastor, acho tão bonito quando o senhor, a pastora e o senhor se vestem com a mesma camisa Isso aqui foi ideia dela, né? É sim Glória a Deus, né amor? É família Pão da Vida, nossas ovelhinhas amadas Estão fazendo a mesma coisa É, né? Concordância, né? Fala nisso amor, amanhã, sábado, o encontro dos casais, né? Num culto abençoado na Igreja Pão da Vida E é aberto, né? A partir das 19 horas, é aberto para todos os casais participarem Você é que dá sede e convide casais É sim Para fazer parte desse momento maravilhoso na presença de Deus, né? Muito bem, amados, eu quero pedir a vocês em nome de Jesus que se inscreva aqui no canal Dê o seu like, compartilhe Convide as pessoas para estarem conosco neste canal E eu queria fazer um agradecimento especial Aos irmãos que são Pão da Vida De toda a região, de todo o Brasil E do mundo, os irmãos Pão da Vida à distância Porque nós tivemos ontem a comemoração do aniversário do Pastor Gabriel E eu fiquei muito feliz com as manifestações de amor e carinho que ele recebeu Pastor Gabriel, irmãos, ele começou na obra de Deus com 9 anos de idade Aqui ele já tinha 12 anos Quando ele chegou a essa foto aqui, ele já tinha pregado em várias igrejas Ele muito pequeno era chamado para pregar em várias igrejas E desde pequenininho, ele sempre amou muito a obra de Deus Para vocês terem uma ideia, ele com 9 anos, ele vendeu uma bicicleta Que eu comprei para ele, uma bicicleta canguru Que tinha amortecedores na frente, atrás era uma bicicleta muito especial Cara, me deu trabalho a comprar na época Ele vendeu essa bicicleta para comprar uma bíblia, a bíblia do pregador Mostrando o amor dele pela obra de Deus Pela palavra, Gabriel é um estudioso da palavra de Deus Olha ele aqui, olha, bem novinho, olha, na igreja pregando a palavra de Deus, né Você pode ver aqui, ele ganhou muitas almas para Jesus Aí você vê o rapaz aqui, olha, ajoelhado aqui Recebendo a oração do pastor Gabriel Pastor Gabriel sempre foi um servo de Deus muito dedicado à obra Desde pequenininho, ele não teve nem infância Ele com 9 anos aceitou Jesus e já veio para a linha de frente Quantos anos ele tinha aqui, amor, mais ou menos? Acho que Gabriel tinha aí uns 14, né? Uns 14 anos, né? Sempre foi muito apegado à igreja, à obra, muito dedicado Sempre foi muito companheiro nosso estar conosco nas obras Olha o entusiasmo dele pregando aí Eu acho que ele tinha uns 13, 14 anos aí pregando aí, né? Aí fez o curso de teologia Ele e a pastora Ângela juntos, né? Ele estava bem gordinho aí, está vendo que ele estava gordinho? Aí hoje ele já está assim, irmãos, olha Ele perdeu 56 quilos, emagreceu 56 quilos Aleluia E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida dele Pelo amor que Deus colocou no coração dele Amor, está aparecendo o nome da pastora Ângela aí Deixa eu mudar aqui rapidinho O amor que Deus colocou no coração dele, irmãos Porque Gabriel sempre foi um filho muito amado Muito querido, muito obediente Gabriel é muito obediente Gabriel, quando eu digo a ele qualquer coisa Ele nem discute, ele não fala nada Ele só obedece É um filho amado, muito obediente a mim, a mãe dele Especialmente a Deus Muito temor no coração Eu louvo a Deus pela vida dele Eu quero agradecer a vocês todos Ele ficou muito feliz Porque desde a meia-noite Do dia anterior ao seu aniversário Nos primeiros minutos ele já começou a receber mensagens Ganhou muitos presentes, muito carinho da igreja Todas as pessoas querem bem a ele Até porque ele é muito carinhoso com a igreja, né? Eu louvo a Deus pela vida dele Porque ele tem me ajudado muito nesse ministério E eu quero falar hoje De um assunto muito importante Que é falar sobre o poder de Deus Deus, ele é o senhor dos exércitos E a vitória já está do seu lado Quando você caminha com Deus Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo Que aceitaram Jesus E fazerem parte do reino de Deus Fazem parte desse exército Nós somos chamados para uma batalha Batalhar contra o pecado Batalhar contra os principados, as potestades E quem está na batalha deve estar sempre atento Para não sofrer riscos Para não correr o perigo De olhar para as bandejas do inimigo E ceder Esteja preparado para fazer parte do exército de Deus Nunca esqueça que o exército deve estar sempre pronto A receber as ordens Do nosso líder maior Que é Jesus Cristo E Jesus Ele ama cada um que participa do exército de Deus E na palavra de Deus diz assim Olha Aqueles que estão alistados Aleluia Para se vir a Deus Não se embaralham com coisas deste mundo É verdade Está dizendo que quem aceitou Jesus Segue as coisas de Jesus Olha o Salmo 46, versículo 7 O que é que diz? O senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É a nossa torre segura Torre segura É a nossa fortaleza É Promete um lugar de segurança Mas Deus também nos incentiva A prosseguirmos nessa jornada Sempre atento para não desistirmos Não é verdade? Hoje, por exemplo Nós temos o ato profético Em nome de Jesus Ao meio dia começa o porcinho de Jacó Com a campanha Debaixo da poderosa mão de Deus E nós vamos estar lá Em mais um ato profético E você deve participar aí Da sua casa Você que não mora em Mossoró Quem mora em Mossoró Deve vir para a igreja Fazer um sacrifício E vir para a igreja Participar pessoalmente A nossa igreja Fica ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos Na rua Felipe Camarão Número 1200 Mas quem mora distante Faça aí da sua igreja Coloque na presença de Deus A sua vida Aleluia E Deus nos incentiva A sermos corajosos Olha o que ele diz aqui Em 2 Cronicas 32,7 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem desanime Por causa do rei da Síria E do seu enorme exército Pois conosco está um poder maior De que o que está com ele Você veja que a palavra Está dizendo Conosco está um poder maior Do que o poder do inimigo Aleluia A palavra de Deus diz Maior e mais forte E mais poderoso É aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Quem é que está em nós? O Espírito Santo de Deus Glória a Deus Ainda que as dificuldades todas Venham trazer para você Tristeza, desânimo Receba a palavra de Deus E tome posse Salmo 27, versículo 3 Ainda que um exército Se acampe contra mim Meu coração não temerá Aleluia Ainda que se declare Guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Louvado seja o nome de Jesus Que a nossa confiança está nele, né? Exatamente Nosso Deus poderoso Muitas vezes, amor As pessoas se entregam Vê a dificuldade Fica olhando só para a dificuldade Não olhe para a dificuldade Olhe para o teu Deus Porque não há nada impossível para Ele Às vezes a pessoa diz Deus me cura desse resfriado Mas se pegar um câncer Não pede a Deus para curar Qual é a dificuldade que Deus tem Para curar um câncer? Eu digo para a igreja Igreja Deus cura um câncer Em estado terminal Com a mesma facilidade Que Ele cura um resfriado Isso não tem dificuldade Deus não precisa fazer força Deus não precisa se esforçar Para te dar o teu milagre A tua vitória, não Basta Ele querer Porque a Bíblia diz Que Ele faz tudo Que Ele apraz Tudo que Ele dá prazer Então fique com a certeza De que o nosso Deus É poderoso Para fazer muito mais Além do que aquilo Que pedimos ou imaginamos Como está em Efésios 3,20 Veja o livro do profeta Isaías Capítulo 13, versículo 4 Escutem Há um barulho nos montes Como de uma grande multidão Escutem É uma gritaria entre os reinos Como nações Formando uma imensa multidão O Senhor dos Exércitos Está reunindo Um exército para a glória Oh, aleluia Glórias a Deus Eu falei em erguer os olhos Não foi? Não olhe para o problema O problema está aqui Diante de você Se você olhar para o problema Você vai se entristecendo Vai perdendo o ânimo Vai vivendo as dores Que esse problema Está lhe trazendo Olhe para o alto Isaías 40, 26 Erga os olhos E olhe para a altura Quem criou tudo isso Aleluia Aquele que põe em marcha Cada estrela Do seu exército celestial E toda chama Pelo nome E a toda chama Pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imenso A sua força Que nenhuma delas Deixa de comparecer Diga aí meus irmãos A palavra está dizendo Que Deus chama As estrelas E todas as constelações Pelo nome E todas elas Comparecem diante dele Livro do profeta Joel capítulo 2 Versículo 11 O Senhor levanta Sua voz A frente do seu exército Como é grande O seu exército Como são poderosos Os que obedecem A sua ordem Você veja aí Como são poderosos Os que obedecem A sua ordem Como é grande O dia do Senhor Como será terrível Quem poderá suportar Está falando Do dia final Do julgamento Do trono branco Do poder de Deus Para julgar todas as coisas E eu creio Que está próximo Está bem pertinho Está pertinho E nós vamos agora Orar Algumas pessoas Assistiram o culto No Lá de Ontem E talvez disseram O pastor Chico Não falou sobre o aniversário Do pastor Gabriel Eu fiz questão De ficar calado Somos suspeitos Não é pastor É porque assim Poderia ser que eu falasse E por eu falar Muitas pessoas Porque tem muito carinho Por mim Pela pastora Jossanete Fosse dirigir Alguma palavra Para o pastor Gabriel E eu deixei Que as pessoas mesmo Fizessem as homenagens A eles E foram milhares Aleluia Do Brasil e do mundo Graças a Deus Foi uma coisa espontânea O povo mesmo Orando por ele E fazendo homenagens a ele E nós vamos orar Agora Vamos orar E vamos orar Por todos Que estão fazendo Aniversário Vamos orar E pedir a Deus A mão poderosa Dele estendida Pai Santo Deus amado Deus querido Ao iniciar esta oração Senhor Eu quero pedir Que o Senhor Abençoe Todos os aniversariantes Deste dia Sim meu Deus Ah Pai Eu peço a tua bênção Porque eu sei Que tem pessoas Que estão aniversariando Hoje Mas estão tristes Deus Estão tristes Porque estão lembrando De coisas do passado Cenas do passado Momentos Que gostariam De esquecer Mas Deus Tu tens o poder Para mudar Sim meu Deus Tu tens o poder Para transformar Esse dia Senhor Em um dia De alegria De felicidade Abençoa meu Deus As famílias Sim meu Deus As crianças Abençoa Pai As avós As bisavós Abençoa Pai Teu povo Deus Guarda teu povo O teu povo sabe Deus Que sem a tua direção Sem o teu poder Nós nada somos Nem nada podemos fazer Enche de alegria Sim meu Deus O coração do teu povo Enche de paz Enche de saúde De felicidade Deus Ah Paisinho querido Deus amado Como eu agradeço Deus Pela vida de cada uma Das nossas ovelhinhas Pela vida do pastor Gabriel De todos os meus filhos A vida da minha esposa A vida de todas As famílias Que estão conosco Aqui Deus Abençoa Pai Sim E obrigado Deus Porque eu sei Que a tua mão poderosa Tem estado estendida O teu olhar misericordioso É sobre a tua igreja E eu louvo o teu nome Louvo o teu nome Engrandeço o teu nome Agradeço a Deus Tudo o que o Senhor Tem feito Maravilhoso tu és Pai E o Senhor E o Senhor nos preparou O santo lugar E quem habita Senhor no santo lugar Não sabe viver Em outro lugar Não É só na tua presença Que nós somos felizes Por isso eu quero pedir A sua bênção Para todas as nossas Nossas ovelhinhas Sim meu Deus Nossas moderadoras Moderadores Nossos pastores Pastoras Nossos obreiros A família Pão da vida Deus Abençoa meu Pai Aqueles que fazem parte Desta igreja A distância De perto Abençoa teu povo Ergue a tua igreja Deus Como a igreja Que revela o teu poder O teu amor A tua misericórdia Abençoa meu Pai A todos Todos os dizimistas Teus filhos e filhas Que nos ajudam A fazer a tua obra Multiplica na vida Das tuas filhas e filhas Que nos ajudam A fazer a tua obra Enche de saúde Cura as enfermidades Enche de alegria Deus A vida Dessas pessoas Que entenderam O teu chamado Meu Deus Recompensa meu Pai Atende Deus As orações Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa meu Deus Cada um que deseja Que tem pedido Senhor me dá oportunidade Abre a porta de emprego Senhor aumenta meus lucros Eu quero também Abençoar a tua obra Tem tantos pedindo E eu peço Senhor Abre a porta Derrama das janelas Dos céus Sobre a vida Do teu povo É assim que nós pedimos Deus E já agradecemos No santo nome de Jesus Pela vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Abençoa todos Meu Paizinho Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo no coração Olha um abraço É sim Cheio do Espírito Santo Meu da pastora Jó Sonete Do pastor Gabriel Da pastora Isla Da pastora Todos os pastores Da pão da vida Beijinho carinhoso Muito obrigado Sinto um abraçado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Faça a obra do Senhor Hoje tem ato profético Daqui a pouco Bom dia Jesus É Hoje tem bom dia Jesus O culto no lar Se Deus quiser Se Deus quiser daqui a pouco Em nome de Jesus Depois meio dia O pocinho de Jacó Com o ato profético Aí na sua casa Prepare as coisas Às vezes você diz Pastor começa a que hora O pocinho de Jacó Começa meio dia O ato profético É uma hora Uma hora depois Começa meio dia Aí o pocinho Se você puder acompanhar É ótimo Porque você vai adorar conosco A pastora Jó Sonete Vai estar lá dirigindo O pocinho de Jacó Eu estarei lá também Em nome de Jesus Uma hora começa a pregação Da palavra E a oração Do ato profético Prepara aí na sua casa Bota assim na sua frente Porque na hora Que nós formos orar Você coloca as mãozinhas Sobre aquela situação Que você está apresentando A Deus Se tiver o azeite Na sua casa Dá tempo né Você está com a oração Da manhã tão cedo Então prepara o azeite Aí para você Para a gente ungir E no final do culto lá A gente vai consagrar a Deus E Deus vai ungir Jesus vai ungir o azeite Passa também naquela Naquela situação Que você está apresentando Que chegou tantos testemunhos Amor Amor é tanta bênção Que só Deus Tá bom? Olha Beijo no coração Fica aí com a A foto desse valente Deus Escolhido Separado Para se vir ao Senhor Consagrado a Ele Eu e a pastora Nós consagramos Ele Desde novinho Ao nosso Deus Consagre também a sua família Fique na paz Nosso beijo carinhoso E você que vai afastar da volta Nos pés de Jesus É sim Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de amar E você que vai afastar da volta É tempo de amar